Bom dia senhores, bom dia senhoras, fala galerinha do sexto ano, alguns dias já não nos vemos e bate uma saudade, mas nós temos que nos preservar nesses dias aí de pandemia. Então eu resolvi gravar esse vídeo para ficar um pouquinho mais perto de vocês e pelo menos vocês poderem me enxergar e fazer uma revisão sobre a Mesopotâmia. Então vocês estão trabalhando um capítulo sobre a Mesopotâmia e Egito e o primeiro dos assuntos é a Mesopotâmia, vocês já fizeram leituras, assistiram o vídeo aula, já fizeram as atividades. Agora nós vamos fazer uma revisão, eu vou passar para vocês uns tópicos daquilo que é básico, aquilo que mais nos interessa nesse momento. Primeiro é a questão do crescente fértil, entender por que crescente fértil. Se vocês observarem aquele desenho que faz do Egito e Mesopotâmia, a gente tem que parece uma lua crescente, um pedaço de lua, então o crescente vem daí, fértil, porque as terras eram férteis. No Egito, o rio Nilo e na Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates davam fertilidade para aquele solo desértico. Afastado dos rios aí, não nasce nada. E por que então que ali vão surgir as primeiras civilizações? Porque os rios não secam. São rios perenes, junto com o Rio Jordão, também na região, são rios que não secam e que tem cheias, o Nilo, regulares, todo ano um período de cheio. Tigre e Eufrates não são regulares, mas também tem cheia. E eles vão se utilizar dessas águas para beber, para dar para os animais e para plantar. Aquilo que a gente estudou do sedentarismo no fim do período da pré-história. Como é que você compunha essa sociedade mesopotâmica? Então, pensem neles como a gente pensa hoje. Tinha de tudo. Tem pedreiro, tem sapateiro, tem produtor rural, tem político, tem professor. É diferente porque eram outras épocas e outros locais, mas era uma sociedade como a gente conhece. A alimentação, como eles tinham o rio produzindo alimento, eles comiam cereais, o trigo principalmente, como base da alimentação e como estão na beira de rios, peixes. Tigre e Eufrates eram rios que tinham muitos peixes. Os trabalhadores, a grande massa, a maioria dos trabalhadores são camponeses, plantam e criam animais. Também eles têm alguns escravos, né? E aí, fiquem atentos que não são escravos por cor. Escravo porque é escravo. Porque lá não interessa se tu é branco, preto, amarelo, azul ou roxo ou verde. Se tu for prisioneiro de guerra, principalmente, ou tiver dívidas, tu vai te tornar um escravo. Então, os militares também tinham muita importância e nessa mistura que foi a Mesopotâmia, a gente tem vários povos convivendo juntos. Sumérios que inventaram a roda, importantíssima invenção. E também é escrita cuneiforme, né? Uma forma de escrita diferente do que a gente conhece. Em tabletes de argila, em forma de cunha, esses sinais gráficos. As letras, né? Nós tínhamos os caldeus muito importantes, né? Invenção do tijolo, uma arquitetura bem desenvolvida. Os assírios terríveis, militaristas, né? Violentos. E os babilônicos com o primeiro código de leis escrito da humanidade. E isso é importantíssimo, galerinha. Primeiro, código de leis escrito da humanidade, código de Amurabi. Olho por olho, dente por dente, né? Aquele crime que tu cometia era a tua punição. Matava alguém, era morto. E essa sociedade se desenvolve em cidades-estados. Não tem o rei da Mesopotâmia. Se chama cidades-estados porque são autônomos. Cada um desses povos, cada cidade dentro de um povoado é autônomo. Tem seu governante, talvez tenha suas leis, sua cultura, né? A religião era meio que pra todos eles. O mesmo aspecto religioso. Eles eram politeístas, né? Não acreditavam muito em vida pós-morte. Os mesopotâmicos não davam bola pra isso. Os deuses deles eram acionados nesta vida pra trabalhar o hoje, né? Isso que pra eles era mais importante. Bom, pessoal, então pra encerrar o vídeo, isso foram as questões mais relevantes, mais importantes da Mesopotâmia. Não esqueçam, então, de corrigir as atividades. Vou deixar um áudio corrigindo essas atividades nos links de hoje. E sempre que possível, deem uma lida no capítulo, né? Principalmente em cada um desses povos que eu falei. A cheia dos rios Tigre e Eufrates, o Código de Amurabi, as cidades-estado, a religião politeísta, são as questões mais importantes desse povo. Valeu, então. Até a próxima aula. Grande abraço. Até a próxima aula.